DVD aprendendo a tocar blues no piano, aulas detalhadas com cifras e partitura, detalhes precisos de mão esquerda e de mão direita, além disso tudo que é aprendido é mostrado no piano virtual, modo mixolídio, pentatônica maior, pentatônica menor em todas as tonalidades, técnicas de rock and bass, turn around, acordes dissonantes e diversos links de blues para improviso, apostila com mais de 150 páginas com todas as explicações do que foi aprendido, além disso partitura de todos os exercícios com áudio em midi para facilitar quem não lê a partitura, tudo o que é aprendido é exemplificado com um playback para cada aula, comece já a tocar blues.